aqui é tudo high-tech, a gente pensa o negócio não é trocada quer pipoca? a gente aperta um botão tem pipoca, você come pipoca? eu amo pipoca vamos fazer pipoca eu troco um jantar por pipoca eu amo pipoca pelo menos com azeite que aí fica mais saudável não fica aquele óleo vegetal